Amiga, amigo ouvinte, Deus derrame seu amor e sua bênção sobre cada um de nós, especialmente sobre nossas famílias e nossos trabalhos, revigorando nossa adesão ao Cristo e nosso testemunho de fé. O Evangelho de hoje, bela oração de Jesus, nos introduz no mundo da contemplação. Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser rebelar. Leia todo o texto em Mateus capítulo 11, versículos 25 até 27. A primeira parte do texto mostra Jesus entristecido pela atitude das cidades que, beneficiadas pelos milagres de Jesus, mesmo assim não se converteram. Jesus faz, então, uma oração de louvor ao Pai. Jesus mesmo conta a razão de sua oração e do seu louvor. O Pai se revela aos que têm um coração humilde e simples, aos que se deixam conduzir por sua palavra e por seu amor. Para Jesus, sábios e entendidos são aqueles que têm um coração orgulhoso e altivo. Muito significativa é a colocação da aclamação ao Evangelho, tirada da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 27 a 29. Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. Jesus é a grande revelação do Pai. Acolhê-lo e colocar em prática seus ensinamentos nos leva ao conhecimento do mistério de Deus, mais do que todas as investigações científicas e todo o conhecimento humano. Assim, o Catecismo define a contemplação. É o olhar fito em Jesus. Seu olhar purifica o coração. Deus só pode ser visto, tal qual é, quando Ele mesmo abre seu mistério à contemplação direta do homem e o capacita para tanto. Peçamos ao Senhor a graça de termos os olhos e o coração bem abertos para recebermos a sua graça. Bíblia, Deus com a gente, produção de Paulinas Rádio, texto de Irmã Solange Silva, apresentação Irmã Solange Silva e Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A Paulinas tem o orgulho de apresentar um novo selo editorial, Saberes e Letras, um selo feito para quem gosta de aprender, ensinar e conhecer. E o Saberes e Letras chegou com dois lançamentos incríveis, a caixa e o livro das grandes letras e pequenos desenhos. Os livros do selo Saberes e Letras você encontra na Paulinas Livraria.